Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, com a apresentação do seu amigo azulino Renatinho Costa, que traz as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga azulina. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, compartilhe os vídeos, deixe o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho das notificações. No primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91, clica nesse link, se cadastre, meu amigo, a NBET91 é a maior plataforma do norte do Brasil. Então, não perca tempo, você não vai se arrepender. Clica nesse link aí, se cadastre e comece a fazer as suas apostas. Apostou, ganhou, a NBET pagou. Então, galera, vamos dar um grande abraço aqui para os nossos amigos, nosso amigo João Lobato, o seu Edeni Machado e o John Everton de São José, Santa Catarina, que está esperando o Leão enfrentar o Figueirense, está ansioso. Um grande abraço para essa galera sempre colaborando aí, faça igual os nossos amigos aí, colaborando com o Pix, vai estar aqui na tela. Ajude o seu amigo Renatinho aí, fazendo um Pix de qualquer valor, isso se você quiser, meu patrão, ninguém é obrigado. Beleza? Um grande abraço a essa galera aí, tamo junto. Então, galera, o clube do Remo Feminino, né, perdeu o jogo de ida para o VF4 de 2 a 0. Mas o que importa? O que importa é que elas já têm o acesso à Série B, né? Então, se elas perderem, papai, é o de menos. Agora, se reforçar ano que vem para disputar a Série B e não passar vergonha. Tá ouvindo, seu Fábio Bentes? Dá o suporte para as meninas que já estão na Série B. Elas se merecem moral, então parabéns às meninas. Mesmo com a derrota, ainda tem o jogo da volta, né, convido o Fenômeno Azul a prestigiar o jogo das meninas no Baenão contra o VF4. Perdemos de 2 a 0, mas tem o jogo da volta. Mas o importante é que elas já conseguiram o acesso à Série B. Coisa que a macharada, né, tá lutando é para não cair, papai. É essa que é a situação. Galera, eu separei aqui uns dados, né, que a galera tá muito, né, desanimada. Eu também tô com esse nosso time, com essa nossa posição no campeonato. Então, para deixar você um pouquinho otimista, né, eu vou dar, vou falar um dado aqui para você ficar um pouquinho, um pouquinho alegre, beleza? Na sexta rodada do ano passado, pessoal, pela Série C, o Vitória da Bahia estava também com 4 pontos, né, e passou uma temporada na zona de rebaixamento. Vocês lembram disso, né, e no final todos viram que o Vitória subiu para a Série B, né, com aquele time ruim e tudo. Série C é isso. É porrada seca, é carrinho, é jogar com raça, não é jogar bonito. Então, eles estavam na mesma posição, com os mesmos pontos, estavam na zona de rebaixamento, né, e no final deu tudo certo. Isso é só para você ficar um pouquinho animado, quando a gente tá desanimado, né, cara, que o nosso time aí, perdemos 3 pontos ontem, fizemos 1 ponto, mas dava para a gente ter ganho. Então, eu tô trazendo esse dado para você, de repente, não desanimar tanto assim. Então, ainda dá matematicamente para a gente se classificar, mas primeiramente tem que pensar em quê? Em fugir do rebaixamento. Beleza, pessoal? Como eu vinha falando, dá para o Remo pensar em classificação, beleza? Claro, primeiramente, né, tem que sair da zona de rebaixamento, né, dá para pensar em classificação, mas para isso, Fabio Binti, para isso, vou te falar uma coisa. Tem que ajudar o técnico Ricardo Catalá, cara, com as contratações que ele pedir, né, com as contratações que ele pedir, porque se continuar com os mesmos jogadores, tá a Flórida para o nosso lado, beleza? Então, o que ele pedir, atende, cara, atende, beleza? A primeira atitude a ser tomada aí, logo, é barrar o Pablo Roberto, porque ele não quer mais jogar no Remo, todos viram isso, só a diretoria que não. Então, tem que barrar o Pablo Roberto urgente, né, e barrar também o Vinícius da titularidade, porque ele vai se queimar, ele já está se queimando, né? Já pensou um rebaixamento nas barbas do Vinícius? Já era, não é mais ídolo, cara. Eu não quero nem saber o que ele fez no passado, né? Então, tem que barrar o Vinícius, dar uma chance para o Zé Carlos, né? E é claro, qualificar mais esse elenco com jogadores que o técnico indicar, né? Que o técnico indicar, ele já deu entrevista aí que quer reforços. O Remo Vinha, pessoal, de cinco resultados negativos, ninguém reparou isso, né? E agora vem de duas vitórias e um empate. Então, três jogos que o clube do Remo não perde. Então, a gente tem que analisar também, não só falar com a raiva, né, naquele momento de raiva, mas a gente tem que ver que o Remo vem de três resultados positivos. Perdemos no campeonato do Águia, mas vencemos. Aí, depois, vencemos do Confiança e empatamos lá fora contra o São José. Esse empate é amargo, mas é melhor do que uma derrota, né, cara? É melhor do que uma derrota, sem dúvida mesmo, sem dúvida. Então, sobre o Catala ainda, pessoal. O Catala deu a sua entrevista e deixou bem claro, né, que vindo reforços, esse time tende a crescer na competição. Ou seja, pessoal, ele já pediu reforços, né? Tiago Alagoano, Camilo, poderiam ser opção pra ser um camisa 10, coisa que a gente tá precisando. Pablo Roberto não quer mais jogar. Então, se o Catala, Fabio, a gente pedir o Tiago Alagoano ou o Camilo, que, na minha opinião, se tiverem bem fisicamente, fisicamente, claro, tem que investigar como é que esse cara tá, se tiver batido, deixa pra lá mesmo. Então, Tiago Alagoano e Camilo são umas boas opções pra ser o camisa 10 do Clube do Remo, que a gente tá precisando de uma saída de bola mais rápida, né? E um maestro aí pra orquestrar esse time aí, né, cara? Porque a gente tá pecando muito na saída de bola, né? O Pablo Roberto não quer mais jogar, tá com preguiça, tá tirando o pé. Então, a gente precisa barrar o Pablo Roberto e contratar um camisa 10 de peso. Mas não de gordura, né? De nome, de futebol mesmo, tá, pessoal? Porque tá pegando o negócio pro nosso lado. Então, o Fabio Bentes tem que atender os pedidos do Catala, né? Tiago Alagoano e Camilo seriam umas boas opções pra ser o camisa 10. Ele já indicou aí um zagueiro, né? Já indicou um zagueiro que era do Mirasol, né? Precisamos de dois pontas direitas, né? Um ponto à direita e um ponto à esquerda, né, pessoal? O zagueiro, precisamos de zagueiro também, né? E um centro avante. E agora, pessoal, eu acho que a gente tá precisando também de cabeça de área. Porque eu vendo o jogo do Clube do Remo, eu tô achando que tem um jogador que engata o nosso time de evoluir. Eu tô falando do Anderson Uchoa, né? Prestem atenção, o Uchoa não faz o time evoluir. O que é o volante? A jogada começa ali com o volante. Se ele não fazer a jogada ir pra frente, o time engata. O time não evolui. Então, precisamos ver se a questão do Uchoa aí, o técnico tem que ver, ou tira ele, ou põe ele de segundo volante. Mas ele, como o primeiro volante, o time tá engatando. Não tá evoluindo. Na minha opinião. Tem muita gente que fala, ah, ele é regular, que não sei o quê. Mas, pessoal, né? Prestem atenção, o Uchoa só joga pra trás e pro lado. O zagueiro dá a bola pra ele, a gente pensa, ele vai construir uma jogada pra frente. Ele toca pro lado, ou então pra trás. Assim fica fácil. Assim fica fácil. Tem as opções, como Álvaro, Bochecha. Eu tava conversando com o meu amigo Rosivaldo, um grande abraço, Rosivaldo, sobre como é que eu não fui um jogador profissional, cara. Eu jogava muita bola. E esse Álvaro consegue, conseguiu ser um profissional. Eu fiquei pensando, incrível. Eu não consegui, mas o Álvaro conseguiu. Então, eu fiquei analisando isso daí e fiquei perplexo, cara. Como um jogador desse é profissional. Lembrando que ele rebaixou dois times. E eu acho que tá querendo rebaixar o terceiro. Que é o Remo. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Mas, né? Só fica pra vocês refletirem aí sobre isso. Viu, galera? Sobre o gol dos caras aí. Queria comentar. Foi uma falha grotesca, cara. Eu tava analisando nos vídeos, nas fotos. Grotesca. Tanto do Vinícius, né? Quanto de todos do sistema defensivo. Tinha, sabe quantos jogadores, cara? Na pequena área. Sete jogadores contra um do Brusque. Um. Só um do Brusque. E o cara conseguiu fazer o gol. É muita falta de atenção. É por isso que eu sempre falo. Vocês, jogadores, tem que ter concentração, cara. Tem que ter concentração. Olha, o Claudinei no gol dele lá. Ele tava lá atento. Concentrado. Conseguiu fazer o gol. Então, é isso. Tem que ter concentração. Foi uma falta de concentração imensa aí. Do Vinícius. De todo o sistema defensivo. Deixar aquele cara sozinho. Fazer aquele gol. Né? Então, isso aí, cara. Não pode acontecer de jeito nenhum. E no escanteio, se você reparar, né? O Vinícius fica em cima da linha do gol. Não pode acontecer isso. O Vinícius tem que ficar um pouquinho mais pra frente. Pra ele, assim, socar a bola. Né? Porque a pequena área é do goleiro. Não tô dizendo que a culpa só foi do Vinícius. Né? Mas, também foi do Vinícius. Porque a pequena área que manda é o goleiro, papai. Se ele sair ali e for esbarrado, o juiz vai apitar a falta. Então, Vinícius, por favor, cara. Por favor, a torcida já tá por aqui já. Com essas tuas atuações aí. Que tá prejudicando o nosso time. Né? Uma coisa interessante aí que o Catalá falou, pessoal. Que dá pra gente refletir. Ontem na coletiva, pós-jogo. É que, como o Remo... Prestem bem atenção no que eu vou falar. Como o Remo levou o gol de empate. Né? Ficou uma sensação do quê? De fracasso. Não é verdade? Então, mas se fosse ao contrário. Se o Remo tivesse empatado no final. A torcida não tinha ficado tão mordida. Se fosse ao contrário. O Remo tava perdendo de 1x0. O Remo fosse lá e empatasse o jogo no final. A nossa sensação seria diferente. Não era verdade? Então, eu fiquei analisando isso daí. Também que o Catalá falou. Uma coisa interessante. Isso que ele falou. Né? Então, essa sensação de raiva. Ficou pelo Remo ter levado o gol de empate. Porque se o Remo faz o gol de empate ao contrário aí. A gente não tinha ficado com tanta raiva aí. Eu percebi isso. Né? E até concordei com o técnico Catalá. Beleza? Em 18 pontos, pessoal, disputados. O clube do Remo fez apenas 4 pontos. 4 pontos. É difícil, cara. 18 pontos disputados. O Remo fez apenas 4. E é isso que é extremamente perigoso. Né? O próximo jogo do clube do Remo na Série C é contra o América no Baenão. Lembrando, é feriado de Corpos Cristos. Né? Eu tava reclamando desse dia, do horário. Mas é feriado. Aí sim, Fabrício. Aí tudo bem. Tá tudo certo. Né? E se o Aparecedente ganhar. Creio que o jogo é hoje ou amanhã. O Remo pode voltar para a Lanterna. Beleza? Então vamos torcer contra o Aparecedente aí. Pra que o Remo, pelo menos, fique na vice-lanterna. Que beleza. Que beleza, pessoal. Bora acordar. Né, Fabrício? Contrate os jogadores que o técnico pedir. Pelo amor de Deus, cara. Mete a mão no bolso. Contrata a centena. Nem que tu vai endividar o time. Mas a gente tá precisando de reforços, cara. Reforços. Dois, três jogadores. Pelo menos. Pelo menos um camisa dez aí. Pra fazer esse time evoluir, cara. Jogar esse time pra frente. Jogar. Evoluir. Jogar pra frente. Não pro lado e pra trás. Beleza? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado aí. Se inscrevam no canal. Conto com a ajuda de vocês. Quem puder enviar o Pix. O famoso Pix aí. Pra ajudar o seu amigo Renatinho. Estou muito agradecido. Pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais. Lembrando. Quem quiser ninguém é obrigado. Depois não quero mimimiar porque tá pedindo Pix. Não. Quem puder ajudar o canal Fala do Leão. Será bem-vindo a sua ajuda aí. Senda de coração. Beleza? Tamo junto? Então fique com Deus e Fala do Leão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.